Se você está aprendendo inglês e não sabe como pronunciar o nome de algumas redes sociais em inglês, esse vídeo é feito pra você, cara, e é muito importante que você aprenda a pronunciá-las corretamente. O Caio Como Uma Luva tá começando, se liga aí! Se você é novo por aqui, você está no canal Caio Como Uma Luva, o canal de inglês com entretenimento deste Brasil. Eu sou o Júnior Silveira, professor de inglês, e eu quero pedir humildemente a sua inscrição, inscreva-se neste canal, não se esquece também de acionar o sininho, o nome dele é Belzinho, você sabe, porque ele que vai te avisar quando tiver um vídeo novo aqui neste canal. E o importante é que você saiba que não tá errado você pronunciar as redes sociais da forma como nós pronunciamos mesmo, de verdade, no português, tá bom? Não está errado, porque a gente simplesmente adapta o nome dessas redes pra nossa língua, pra nossa forma de pronunciar. Mas quando você estiver falando em inglês e tiver que falar o nome dessas redes sociais, é importante que você sim pronuncie-as corretamente, tá? Até pra um interlocutor, a pessoa que tá te ouvindo, conseguir realmente entender o nome dessa rede social que você tá pronunciando e também vai ficar mais bonito, né? Então não vai chegar pra um gringo, por exemplo, você tá falando lá do Facebook, né? E você fala Facebook. A pronúncia correta é Facebook. Facebook, ok? Facebook. Repeat with me, Facebook. Aê! Parecia a Sara agora, né? Falando repeat with me. Sara, beijo pra você. A próxima rede social é o Twitter. Twitter, né? Que a gente fala aqui no português. Só que quando você estiver falando o Twitter com uma conversa com um gringo, cara, você tem que dizer Twitter. Twitter. Olha lá, Twitter. Olha aqui, que fantástico, né? Virou até outra rede social. Twitter. Repeat. Twitter. Isso, muito bem. Twitter. Ficou até mais chique, né? Na verdade, tweet é o som que o passarinho faz, né? Na hora que ele tá fazendo um som, né? O que o passarinho faz, aliás? Ele assovia? O que ele faz em português? Eu não sei. Eu também não sei. Só sei que em inglês é tweet. O passarinho tweet. Tanto é que o nome do Piu Piu, né? Em inglês, aquele personagem lá do... Como é que é? Do... Do... No... No... Então, o nome dele, desse pintinho amarelo aqui, é o Tweety. Né? É Tweety. Né? Então, vem daí, ó. Próxima rede social é o YouTube. YouTube. Que a gente fala no português, né? Mas na hora que você falar esse nome em inglês, você vai dizer YouTube. YouTube. Olha que chique. YouTube. Repeat with me. YouTube. Ok. Então, eu estou aqui no YouTube. E neste canal, cai como uma lua, dou dicas de inglês. Então, se você não é inscrito, se inscreva agora no meu YouTube channel. E a última rede social é o Instagram. Instagram, né? Ou algumas pessoas chamam de Insta, né? Instagram. Na pronúncia correta em inglês, é Instagram. Instagram. Repeat with me. Instagram. Ok. Nossa, eu tô me sentindo a Sarah mesmo, cara. E aliás, se você não me segue nessas redes sociais, principalmente no Instagram, me segue lá porque eu estou postando várias dicas de inglês, de pronúncia, dicas de, enfim, de recomendação de estudos. Então, é uma rede social que eu estou aí desbravando e eu gostaria de contar com a sua audiência lá no Instagram também. E falando em Instagram, um tempo atrás eu fiz um vídeo falando sobre vocabulário, coisas que nós poderíamos aprender com a série 13 Reasons Why. Você se lembra? E eu estou devendo aqui um vídeo. Eu deixei uma pergunta lá no final daquele vídeo para que vocês me respondessem lá no Instagram. Muitas pessoas me responderam e disse que os cinco primeiros que me respondessem da forma correta, a pergunta que eu fiz. Nem lembro mais a pergunta que eu fiz. Não. Eu ia divulgar o Instagram, né? Aqui no YouTube. No YouTube. E as cinco pessoas que responderam para mim de forma correta, vou divulgar agora o Instagram delas aqui. Que foi a Maria Gaudi. Quem é Maria Gaudi? Confiram lá o Instagram dela. Também foi o M-H-A-Y-K-W. Não sei como pronunciei isso. M-H-I-K-W... Whatever. Sigam ele lá também. O Paulo Souz... Também. Acertou. Paulo Souz... Com ZS no final. Follow this guy here too. Sérgio Alves Pimenta. Isso é muito mais fácil, né? Sérgio Alves Pimenta também respondeu de forma certa. Parabéns aí, galera. E por último, o Araújo Zero Victor. Araújo Zero Victor. Porque responderam de forma correta. Eu já estava devendo um tempão divulgar os ganhadores aqui. Então, a minha promessa está cumprida. I'm sorry, guys. Eu sei que foi meio tarde, mas... Eu tardo, mas não falho. E como de costume, peço o seu like pra ficar feliz. Se inscreve no canal se você é novo por aqui. Não se esquece também de mostrar esse vídeo, de mostrar esse canal pra mais um amigo seu. Por favor, é muito importante que você compartilhe. Porque o Caco é uma luva tá louco pra chegar aos 40 mil inscritos. Então, ajuda o Junior aqui a bater essa marca. Thank you very much for watching. E lembre-se todos, see you around. Bye.